É o DJ Zeus, tá com a cena de xoxota DJ Zeus é foda, ele come e abandona 5 minutinhos, mano a mano, tete a tete Em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me tacu, tacu, tacu Vem me dar um vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me tacu, tacu, tacu Vai, vai, eu vou na treta, na treta 5 minutinhos, mano a mano, tete a tete Em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me tacu Experimenta me trair, pra ver se eu não descubro Não sou piranha, mas vou dar pra todo Não sou piranha, mas vou dar pra todo Não sou, não sou, não sou piranha, mas vou dar pra todo Experimenta me trair, pra ver se eu não descubro Não sou, não sou piranha, mas vou dar pra todo É o campeão de Jesus, a com a cena de xoxota A com a cena de xoxota Na treta, na treta Vem comigo, meu tio, mano a mano Tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me tacu, tacu Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz, me faz bolar de sinuca e me tacu Experimenta me trair, pra ver se eu não descubro Não sou piranha, mas vou dar pra todo Não sou piranha, mas vou dar pra todo Não sou, não sou, não sou piranha, mas vou dar pra todo Experimenta me trair, pra ver se eu não descubro Não sou, não sou piranha, mas vou dar pra todo É o campeão de Jesus, a com a cena de xoxota 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 Vai